Meu amor, a Marieta dá uma palestra aqui, uma roupa de Zivan. Fala galera, voltei, vamos acompanhar o fechamento comigo, eu estou com preço médio de 8,78, 9.500 ações, vamos ver esse fechamento agora, olhar aqui a custódia para ver se está certo, porque acho que está dando uns paus na XP. Está certo, estou tomado em 9.500, está bem no meu preço, não é bom, mas não é ruim. Terimakashi, Maurício, meu amigo, e aí, vamos ver esse fechamento? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. O preço médio está em R$8,78. Então vem aquela dúvida, ficar ou não, né? O mercado está ruim já, não vou vender. Eu não vou, eu prefiro ficar com essas R$9.500, porque é quase tudo o lucro do trade do próprio intraday. Porque se vocês repararem aqui, ó, não dá. Mas se vocês olharem, ó, eu fui fazendo só coisa boa, né? Comprei a R$8,91, a R$9,11, comprei a R$8,89, comprei abaixo de R$9, bastante, vendi a R$9,25, vendi a R$9,12, vendi a R$9,11. Aí comprei de R$98,91, quer dizer, eu estou num preço bom. Eu estou num dia tranquilão, assim, eu vou manter isso daqui. Se o mercado der uma subida, é capaz que eu realize um lucrinho do dia, senão eu vou segurar na posição, porque é o preço. Se fechar esse preço, tá bom, o leilão pode até melhorar um pouquinho. Então amanhã é você se programar já para amanhã. Terça-feira é um dia que depois de uma queda que nem essa, a chance de dar um respiro altíssimo. Então é legal estar com uma posição compradinha grande, porque isso me garante um trade amanhã, se já subir amanhã o leilão, né? E daí dá uma subidinha. Então eu estou bem empolgado. Vamos ficar aqui agora olhando o mercado mesmo. Vamos lá. 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 Bota naquela porradinha Que todo mundo fala Meu Deus do céu Que trata, mano Tá treta Tá treta Essa é a ideia Mas aqui a moça Me parece que fez Formou um fundo no 70 Eu não tô achando Que vai furar 70 Acho que o mercado já aceita 70 como fundo Isso é um bom sinal A gente tava com medo De um segundo circuit break hoje O primeiro foi muito rápido Então agora sim Tá vindo na mínima Tá ficando bom de comprar Deixa derreter A bolsa vai até as 6 Então tem mais uma hora e tanto de pregão É até as 6 e 15 na verdade o mercado Porque ele fecha as 6 Mas tem o aftermarket E assim ficou pronto. Eu acho que eu fico olhando essa açãozinha da Eib, abaixo de 9, dá vontade de comprar tudo e falar, quer saber que se foda vou segurar isso. Mas é que tá, tem que segurar, o trader não pode fazer o que dá vontade na cabeça, ele tem que fazer o que é o certo, que vai permitir que ele não morra no final do dia. De vez em quando você tem que brecar o teu instinto mais agressivo, em prol da sobrevivência de longo prazo. Mas que dá muita vontade de comprar, abaixo de 8,90 dá, viu? Ou se dá. Bitcadela, bitcadela, boazinha, boazinha, boazinha. Bebê Bebê Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, você vê que não tem muita gente querendo vender no 8,91, né? Até tem, está executando. Então, você vê, eu fiz um teste, eu joguei um valor alto, ó. Cancelei porque estava indo, quer dizer, tem preço mais barato que isso. Ó, mas já vi alguém querendo comprar também 8,95, ó. Quer dizer, tem mercado, a gente está num preço bom abaixo de 8,90. Eu estou tomado hoje em 13.600, numa 8,90, um pouco abaixo de 8,90. Minha aposta é que mesmo que não suba no final do mercado, vai subir ou no leilão, que eu vou deixar um leilão mais alto, ou amanhã. Então, eu não estou preocupado em fazer um pouco a capital hoje. Eu posso trabalhar menos hoje, não tem problema. Então, eu vou fazer um pouco a capital hoje. Então, eu vou fazer um pouco a capital hoje. Então, eu vou fazer um pouco a capital hoje. E aí Vamos lá. 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 O que vai acontecer agora. Mas qualquer coisa eu compro amanhã. O que vai acontecer agora? 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 Tchau, tchau. O que vai acontecer agora? 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 Vamos lá. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E agora... Oito de novo. Então, o IPO foi R$8,50. O que vai acontecer agora? 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 Ou eu sei que são muito antes. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Mas, se tiver Ito novo com�י, porque estamos foulando do a muito! porque nós estávamos em uma base muito baixa. Nós tínhamos um sistema que não era para isso. Era um sistema que não era para isso. Era um sistema que era um sistema que era muito diferente. E por esse sentido, era bem, mas não por esse sentido. Então, nós cortamos o sistema, e agora temos algo que vai ser, e é muito especial, e é pronto para o futuro. Eu acho que podemos dizer isso muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Como é que você está a shutting da América's northern border com Canadá? E você também pode falar sobre a questão das eleições que estão a fazer amanhã. O que é o seu apoio que os estados postaram essas eleições? Bom, eu vou deixar isso para os estados. É uma grande coisa, postulando uma eleição. Eu acho que, para mim, isso realmente vai para o que nós somos todos. Eu acho que postulando uma eleição é uma coisa muito difícil. Eu acho que, porque eles têm contos com nós, eles estão fazendo isso muito bem. Elas estão a trabalhar muito tempo e eles estão a trabalhar muito em parte do que eles estão a trabalhar muito bem. E eu acho que eles vão fazer isso muito bem. Nós vamos fazer isso muito bem. Eu acho que postulando uma eleição anti-electora. Eu acho que eles vão fazer isso muito bom. Mas eu acho que ele não pode fazer isso muito bem. Mas eu acho que é necessário. O que você está falando sobre isso? O candidato que foi enviado os primeiros injetivos para a primeira pessoa foi feito hoje. Você pode lembrar que quando nós começamos, eu disse que seria dois a três meses, e se fizemos isso, isso seria o mais rápido que nós tínhamos a sequência para ser capaz de fazer uma fase I trial. Isso é durante 65 dias, que eu acho que é o que é. O que é, é um trial de 45 pessoas normais entre os anos de 18 e 55. O trial está acontecendo em Seattle. Há dois injetivos, um em zero dia, o primeiro dia, um em 28 dias, vai ser três semanas, 25 milagros, 100 milagros, 250 milagros, e os indivíduos serão feitos por um ano, ambos para a segurança e se obter o tipo de resposta que nós pretendemos ser protegido. E isso é exatamente o que eu estou dizendo esse grupo sobre e sobre again. Então, o primeiro injetivo foi hoje. Sir, a market just closed down 3,014% em response to the market clause, sir. Dr. Fauci, is there guidance for someone who may have felt sick, but then feels better, so you had symptoms, but you no longer do, your fever's gone away, how long would you stay home after that point? That's not clear from the doctor. Well, if you are positive for the infection, if you have coronavirus, it is less how you feel than whether or not you're still shedding virus. So, the general issue about letting people out of a facility who, for example, a hospital or whatever, who have been infected, you need two negative cultures, the same way that was just described, 24 hours apart. The market will take care of itself. The market will be very strong as soon as we get rid of the virus. Can you clarify about pregnant women? Is that an underlying, because the U.S. said today that pregnancy was one of those underlying conditions. Do we say that, too? There's very little data in pregnant women. I think about a week ago, I said the reports that came in from China, from the Chinese CDC, of the nine women who were documented to be pregnant and have coronavirus in their last tri-semester, delivered healthy children, and they themselves were healthy and recovered. That is our total sample size, and we will be getting more data from countries. While countries are in the midst of this crisis, like Italy, I try not to bother them frequently to get us their data. We try to get it just weekly from the countries that are in the midst of responding to the epidemic so that their focus is on their individuals in their country. Mr. President, any comment on what people like Devin Nunes, the governor of Oklahoma, have been saying, encouraging people to go out to restaurants, which goes directly against what this advice in your guidelines says? No, I haven't heard that. I haven't heard that from Devin or anybody else. Should they stop saying that? Should they stop saying that? I'll have to see what they say. He's worried people to go to restaurants if they felt okay with their families. I would disagree on that, but right now we don't have an order one way or the other. We don't have an order, but I think it's probably better that you don't, especially in certain areas. Oklahoma doesn't have a tremendous problem. You said the governor of Oklahoma. Devin Nunes is another. Yeah, I hadn't heard that. So should they be doing that or should they not be doing that? Oh, it's adverse to what the professionals are saying. And what you're saying in your guidelines, that people shouldn't be going to restaurants. No, it's adverse, but I'll take a look at it. I don't know who would be best to answer this question. Maybe Secretary Hizzo or Dr. Fauci. School districts across the country are closing down yet. for the most part daycare centers remain open in considering that children can sometimes be asymptomatic carriers and go home to older individuals. Are there any recommendations about daycare centers? I prefer one of our medical professionals. That's a good question, John. In the original guidelines as they were presented, it was school, not daycare. I think it's very important. and we should probably, if we have Michael Flesset, go back and discuss that in some detail about whether or not that's equivalent to school. Good question. The question about the sort of underlying public health strategy behind some of these guidelines, telling people to avoid restaurants and bars is a different thing than saying that bars and restaurants should shut down for the next 15 days. So why was it seen as being imprudent and not necessary to take that additional step off of that additional guidelines? Well, I think you have to say the data has been coming out and I'm sure you're all saying today about today and how long the virus lives on hard surfaces. And that has been our concern over the last two weeks. No, I'm sorry. Okay. I just wanted to read, there's an answer to this. Oh, yes. Go ahead, Tony. He was my mentor, so I'm going to have to let him speak. The small print here, really small print, in states with evidence of community transmission, bars, restaurants, food courts, gyms, and other indoor and outdoor venues where groups of people congregate should be closed. So, Mr. President, are you telling governors in those states then to close all their restaurants? Well, we haven't said that yet. We're recommending, but we're recommending things. No, we haven't gone to that step yet. That could happen, but we haven't gone there yet. So, on the election, you're saying it's a bad thing to postpone it, but if you've got the 10-person maximum, you know, guideline, in a practical sense, can you have rallies? Can you primaries shortly gather them on the 10 people? Well, hopefully this will pass through and hopefully everybody will be going to restaurants and flying and being on cruise ships and all of these different things that we do, and it will very, very hopefully be in a fairly quick period of time. But we're taking a tough stance. We may make certain other decisions. We may enhance those decisions. We're going to find out. As per the question that you were asking, some of those decisions may be heads. How about one more? On the cyber attack on HHS, is there any reason to believe that they were trying to hack into the system and gather information to the system? And also, is there any reason, so were they trying to hack to get information and also do you have any reason to think that it could have been Iran, Russia? Do you have any reason to believe it was a foreign actor? So, in the previous 24 hours, we saw a great deal of enhanced activity with relation to the HHS computer systems and website. Fortunately, we had extremely strong barriers. We had no penetration into our networks. We had no degradation of the functioning of our networks. We had no limitation of our capacity for people to telework. We've taken very strong defensive actions. The source of this enhanced activity remains under investigation, so I wouldn't want to speculate on the source of it. But there was no data breach or no degradation in terms of our ability to function and serve our important mission here. Mr. Vice President, what are we looking for in another stimulus package, sir? Could you speak to that? One thing Mike just said, it's very important to get at that. This is for the next, what we're talking about, much of what we're talking about, is for the next 15 days. Mike, go ahead. Mr. Vice President, have you been tested? I've not been tested yet. I'm in regular consultation with the White House physician, and he said I've not been exposed to anyone for any period of time to hit the coronavirus, and that my wife and I have no symptoms. But we're checking our temperature regularly every day, and we'll continue to follow guidance, which I think may be a good place to land at the end of the day. And that is, as we expand testing rapidly around the country through the new public-private partnership that the president facilitated, we want the test to be available for people who have symptoms, people who have symptoms and are in vulnerable populations, and our health care workers to make sure that they can have the peace of mind that they're doing their jobs and they're properly protected. And so our best concern for the Council of the Exports is, if you have a question, call your health care provider and ask whether or not you should be tested. That's what my family's doing as well. Let me just emphasize one more point, if I can. The president asked the task force to continuously review the data and the information that we have, not only in this country, but from around the world, to give the best guidance to state leadership and the leadership of all of the American people about how to keep themselves, their family, and their community safe. This guidance for the next 15 days is what our experts say is the best opportunity we have to lower the infection rate over the entire course of the coronavirus. Just as the president did by suspending travel from China, just as he did with travel advisories and screening from Italy and South Korea, just as we've done with Europe and at midnight tonight with the UK and Ireland. And we'll continue to take very decisive steps to lower the spread of the coronavirus. But we want every American to know, and we would ask all of you in the media, to spread the word to the American people that this is advice on behalf of the President of the United States to every American, what you can do over the next 15 days to prevent the spread of the coronavirus. And we're calling on every American to do your part because together we'll get through this and we'll find our way forward. Mr. President, just one more thing. Mr. Redmond, what do you think? Mr. Redmond, what do you think? Mr. Redmond, what do you think? What did you say? What was the upshot of? Are you still going to be able to meet at Camp David? Well, it looks like it. And are you confident in their responses? I'm very confident. They're in a position that some of them are in a rough position. You look at a couple of them. And some are heading to a pretty rough territory. We had a very good conference. It was a teleconference. Everybody was on the phone, every leader. Oh, que gostoso esse dólar, hein? Bom pra viajar. They are working very hard. And they're very concerned, obviously, but they're working very hard. But I would say just about all of it was, Steve, all of it was devoted to what we're talking about. All that summer at Camp David? I think so. I mean, so far it seems we haven't, we didn't even discuss that. Still a ways off. But it was a very good thing. There's a great camaraderie. There's a great togetherness. I think I could say that very, very strongly. Thank you all very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. É, galerinha, vai melhorar, a América não me pareceu ruim ali, nem um pouco, na verdade. Vamos ver, eu vou, deixa eu mudar a câmera que eu vou entrar na XP para ver exatamente minha boleta, e eu não quero ver que vocês vejam minha senha, né, mas porra, uma empresa que vai ter distribuição de mais de dois reais por ação, você está comprando hoje a oito, vocês não tem noção que é isso, nunca mais vai acontecer na vida de nenhum de nós, é inacreditável, deixa eu olhar minha boleta ali, aqui, aqui, vamos na XP, já botei minha senha, agora o token vocês podem ver, porque o token muda a cada 30 segundos, então não vai ser o fim do mundo, vocês veem, eu tô aqui. Não, eu tô mais tomado aqui. Então eu comprei 30 mil, é, eu anoto, né, 30 mil e 500 e vendi 21 mil, então eu fiz um preço médio de venda de 9,11, preço médio de compra de 8,94, tá legal, uns 2% aí, e aí é uma coisinha. Hoje eu tradei, hoje eu tradei 60, 50, 51 mil e 500 shares por encanto, eu tô com positivo de 9 mil e 500 e por essas 9 mil e 500 eu tô pagando 8.432, então vamos lá, 8.081, 8.1432, né, então vamos lá, 8.1432 por 9.500 shares, então eu tô com preço médio de 8,78, eu ainda tenho disponível isso aqui, que é nas minhas contas, né, não dói, não dói, não dói, não dói, agora nesse momento eu não tô com 63 mil shares, eu tô com mais, eu tenho 63 mais os 9.500, very nice, então vamos lá agora, já sabemos nosso preço médio, eu tô no preço, né, eu tô a 3 dólares, 3 centavos de preço, quer dizer, se eu quiser se fechar vai dar pra fechar no leilão fácil, o leilão vai subir, né, mas eu tenho ali um 869 também, caso precise, estamos aí, né, porque afinal, quem não gosta de comprar barato, né, eu sou o cara que adora ir em Outlet, né, meu, e hoje estamos no Outlet da Bovespa, um dia mágico, estou falando triste assim, porque eu tô cansado, but, vamos combinar, né, quando é que a gente vai ver isso de novo, nunca mais, né, tem que aproveitar, galera, aproveita, saca da renda fixa, tive que ter um pau com a minha mulher hoje, por causa disso, eu falei, ó, eu não quero saber da renda fixa, renda fixa não vai pagar porra nenhuma no Brasil, né, então, hora de ir pra Bolsa, e, puta, abriu oportunidade de verdade, né. Se os youtubers malditos não tivessem ensinado vocês a guardar caixa pra terror e pânico agora, vocês estariam de boa na lagoa, que nem papai aqui, but, eles não falaram, e é por isso que agora eu apareci, não vou deixar acontecer de novo, isso daí nem a pau. Tchau, tchau, tchau. Ai, ai, amiguinhos da Rede Globo, amiguinhos da Rede Globo, amiguinhos da Rede Globo, ficar olhando esse preço parado que é uma chatice do caceta, né, até às seis a gente tem que esperar essa porcaria. e aí você três é e E aí E aí Duas fespas bem perto do mínimo né E aí 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 Galerinha Vou dar uma saídinha 5 minutos A live tá aberta Eu só não vou ficar falando Porque tá muito parado Eu vou dar uns 10 minutos Pra ficar olhando O negócio parado É muito chato Tá ligado a live Aí eu tô aqui Você vai ficar vendo a musiquinha Mas eu devo chegar aqui Daqui a 5h35 Vou dar 10 minutos de break Porque não tá acontecendo Porra nenhuma de nada Puta coisa chata Puta coisa chata E aí 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 Tchau, tchau. 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 1882 enfim eu tô no preço eu tô bem no preço só que eu não vou vendendo esse preço não são preço de compra mas eu já comprei né como vocês vêm na própria tela tem um aqui que é compra e venda porque eu comprei sem querer eu ia vender como é que foi eu vendi sem querer aí eu comprei foi isso por estar primeiro ver depois ser eu queria é isso aí eu vendia 9 14 9 11 que eu tava mais pesadinho para ficar leve para agora para ficar de boa eu vou ver se pode ter uma recuperadinha após tramp né eu acho que ela tende a fechar em 8 90 8 99 talvez até 9 aí eu vou ficar de boa aqui olhando e tendo a deixar uma hora em perto de 9 eu já vou estar ganhando uns 3% 2% ficar levinho para amanhã mas eu vou carregar um pouco está decidido para mim hoje eu tinha um entrada de 9 52 eu vou carregar no mínimo lucro dos três de hoje talvez até a posição inteira se não subir pelo menos um pouco no zero a zero não vou vender não eu prefiro segurar eu estaria no lucro no zero a zero vendendo agora mas eu não vou vender ficar dando taxa de corretagem compra e venda no mesmo preço isso é coisa de indeciso é tipo de mata burro dos tênis ou você saca e vai para o voleio você fica na fundo de quadro você não fica no meio da um pouco então tô na posição só de olhar mas eu tô feliz que já dá subidinha tá vendo 75 agora já dá aquela animada né e tá com cara que vai subir mais e tirar as ordens de com de venda está subindo se você quiser comprar agora ele vai pagar um porcento a mais do que o preço da tela e aí já tem o que eu falei 87 agora já poderia vender com lucrinho talvez faça sentido diminuir um pouquinho a posição né só para respirar um pouquinho é de leve você faz mil vender 87 de leve de boa só só um pouquinho foi easy executou um pouquinho mais leve agora eu tô carregando só 12 600 realizei um lucrinho lucro baixo mas já é lucrinho pelo menos um porcento de lucro eu não faço nenhum trade abaixo de um porcento de lucro porque é perda de tempo eu acho que vai subir ainda eu tô com bastante tudo de boa é o happy day Obrigado. Vamos botar uma musiquinha aí para ver se anima os compradores. Compra um pouquinho, galera. Vamos subir essa bovespa, porra. Ok? Isso é o que nós temos. Valeu, Trace. Bovespa, aceito em vinte mil. Cadê? Você, uh, you're the only one who will... Quero um tourinho de ouro, Pablo Spear. How can you just walk away from me? Volta, Blue Market! Sujou o maquinho. Tem alguém vendendo. Não está gostando da música. Você é o único que realmente conhece me at all. So, take a look at me now. Well, it's just an empty space. There's nothing left to remind me. Just the memory of your face. Take a look at me now. Well, there's just an empty space. And you're coming back to me. It's against the odds. And that's what I've got to face. Oh! I wish I hadn't just made you turn around. Turn around. See me crying. There's so much I need to say to you. So, take a look at me now. Well, it's just an empty space. And there's nothing left to remind me. Just the memory of your face. So, take a look at me now. Empty space. But to wait for you. It's all I can do. And that's what I've got to face. Take a look at me now. Because I've still been standing here. And you're coming back to me. It's against me. And that's what I've got to face. Oh! 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 And that's what I've got to face. Take a look at me now. Tomei Isso é teste de robô, viu galera Vender e comprar o mesmo preço, o mesmo valor Só com uma diferencia e testar robô Testar os algoritmos Tô tomado, hein 75 mil IRBIS Gosto muito, te amo IRB 75 mil Vezes 2 reais, 150 mil De dividendo, tá do ruim Eu não entendo como não tem os youtubers falando de IRB Vocês tiveram vergonha Vocês deviam parar pra esse trabalho É mudar de trabalho Eu não entendo como não tem o tempo 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 Música ... ... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh I can feel it now, in the air of my life, in the air of my life, in the air of my life, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life, in the air of my life, in the air of my life, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life. I can feel it now, in the air of my life. America! Amém. 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 Os últimos dez minutos, queridos! Vamo Bovespa porra! Se eu quisesse sair com zero ponto de lucro agora eu sairia, porque eu estou a 8.78, mas eu não vou sair porra nenhuma, eu vou ficar tomado hoje, IRB! Nesse preço, sem dúvida! Vamo Bovespa porra! Vamo Bovespa porra! Vamos ao passo a passo. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 O primeiro que eu vou fazer para o primeiro, é pedir Emmanuel para que você esteja com a sombra com a sombra. E aqui é Emmanuel Tony, o australianista e o sombra que você esteja com a sombra. Ele vai começar a sombra agora. Oi! Oi! Oi, mano! Você vai ter um prazer? Obrigado. Eu vou dar um prazer, eu vou dar um prazer.